Nessa aula, vou te mostrar como animar automaticamente o rosto dos seus MetaHumans utilizando apenas um arquivo de áudio. Pois com a nova ferramenta integrada ao MetaHuman Creator, é possível gerar expressões e movimentos labiais realistas de forma simples e rápida, transformando qualquer voz em uma performance completa. Essa funcionalidade está dentro do MetaHuman Creator. Então, para habilitar o plugin, precisa ir no Launch da Epic, nas opções da Engine e habilitar os dados essenciais do MetaHuman Creator. Assim que baixar e abrir o projeto, para habilitar as funcionalidades, precisa instalar o plugin. Então, vira aqui em Edit, Plugins e procura por MetaHuman Creator, só instalar e reiniciar o projeto. Na aula anterior, que vou deixar o link na descrição, mostrei como criar e exportar MetaHumans para o projeto, utilizando este mesmo plugin. E agora, para complementar, vou utilizar alguns MetaHumans criados como exemplo nessa aula. Recomendo assistir a aula anterior, para entender melhor o potencial dessa ferramenta. Então, quando o projeto reabrir, já vai estar pronto para trabalhar com o MetaHuman. Primeiro, importe seu arquivo de áudio no formato .wav. Só arrastar para alguma pasta no Content Brows e checar se está funcionando corretamente. Para criar uma nova animação com áudio, clicar com o botão direito no Content Brows, MetaHuman, MetaHuman Performance. Só nomear e entrar. Aparece essa nova interface com algumas janelas, mas é bem simples de se trabalhar. Aqui no painel de detalhes, temos o campo Input Type, onde podemos escolher o tipo de entrada que vai gerar a animação facial. O primeiro é o Depth Footage, usado quando tem gravações feitas com sensores de profundidade, como câmeras 3D ou sistema de captura facial avançados. Ele analisa a geometria real do rosto para criar uma animação super precisa. O segundo é o Monocular Footage, que usa um vídeo comum em 2D, por exemplo, uma filmagem feita com webcam ou uma câmera normal. A ferramenta interpreta o movimento facial a partir da imagem sem precisar de profundidade. Veremos esses modos mais para frente, pois o tipo de input que vamos utilizar aqui é o áudio. Esse é o mais prático e acessível de todos. Basta importar um arquivo de voz e o sistema automaticamente gera toda a animação facial do seu MetaHuman, incluindo os movimentos da boca e expressões básicas. É ideal para criar dublagens rápidas, protótipos ou até performances completas, sem precisar gravar vídeo nenhum. Em áudio, selecione seu arquivo de voz. Já irá aparecer na timeline para podermos reproduzir e escutar. Eu entrei correndo dentro de casa. Em timecode alignment, podemos deixar por padrão em relative, para que o áudio comece a tocar e gerar animação facial a partir do ponto inicial do clipe. Para visualizar no Mesh, podemos abrir a busca, procurar por Face e selecionar a do seu personagem. Só confirmar para ajustar. Feito isso, podemos vir aqui em cima e processar. Rapidamente são gerados keyframes da animação e quando acabar, pode reproduzir e conferir. Eu entrei correndo dentro de casa e tranquei a porta. E ele gritava do lado de fora, abre essa porta! Mas quando eu olhei pela janela... Também podemos ir alterando e visualizar a mesma voz em diferentes rostos. Eu entrei correndo dentro de casa e tranquei a porta. E ele gritava do lado de fora, abre essa porta! Mas quando eu olhei pela janela... Aqui nos detalhes, podemos desabilitar esse movimento da cabeça. Pode ser melhor para visualizar. Eu entrei correndo dentro de casa e tranquei a porta. E ele gritava do lado de fora, abre essa porta! Com tudo pronto, aqui em cima temos duas opções de exportação. A primeira é o que precisamos. Export Animation, que gera um Animation Sequence com todos os movimentos faciais já prontos. Ideal para aplicar diretamente a outros projetos ou personagens dentro da Unreal. E a segunda é Export Level Sequence, caso você queira enviar tudo para uma sequência cinematográfica. Basicamente, ele cria um Level Sequence já integrando a animação facial e uma câmera. Em Export Animation, selecione o local. E nos detalhes de exportação, você pode desabilitar o movimento da cabeça. Fica bem melhor para integrar com outras animações. Em Target, se não vier selecionado, defina o rosto certo. E pode criar. Após exportar, já podemos abrir o Animation Sequence criado e visualizar. Agora podemos aplicar essa animação no personagem facilmente para gravar um vídeo utilizando o Level Sequence. Vamos entender. Vou criar um novo Level Sequence. E adicionar um Blueprint do MetaHillman para a cena. Automaticamente aparecem as tracks e as janelas do Control Rig. Posso simplesmente multar ou deletar esse Control Rig do rosto. E aqui em Face, clicar no botão de Adicionar, Animações e escolher a Performance. Podemos ver que a animação excede o tempo total do vídeo. Vou só ajustar para a gravação cobrir toda a performance. Para adicionar o Audio Track, vou aqui em Add e Audio Track. E aqui em Audio, só definir e colocar no tempo certo. Agora podemos reproduzir e ver que está tudo sincronizado. Eu entrei correndo dentro de casa e tranquei a porta. E ele gritava do lado de fora, abre essa porta! Mas quando eu olhei pela janela... Podemos também trabalhar com o Control Rig do corpo, para fazer toda a movimentação e deixar mais natural. Quando tiver tudo pronto, pode adicionar uma câmera e gravar tudo como quiser. Eu entrei correndo dentro de casa e tranquei a porta. E ele gritava do lado de fora, abre essa porta! Mas quando eu olhei pela janela... Para renderizar a melhor qualidade, cheque a minha aula sobre o Movie Redicure. Mas veja esse teste rápido que fiz com poucos ajustes. E espero que tenha dado para entender o quão fácil e prático se tornou para adicionarmos animações de MetaHumans falando agora. Faça experimentos e comece a criar histórias dentro da Unreal Engine. Qualquer dúvida, fique à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL